Fala Techers! Feliz 2020! Um ano repleto de sucesso, de saúde e de muito aprendizado para você e sua família. No primeiro vídeo do ano, eu quero falar para vocês sobre o Odoo, que é uma plataforma onde você tem vários aplicativos para gerenciar a sua empresa. O legal do Odoo é que você vai encontrar tudo num só lugar. Você quer um CRM? Ele tem. Você quer um construtor de sites? Ele tem. Você precisa de um gerenciador de salas de reunião para a sua empresa? Ele também tem. O legal do Odoo é que ele tem duas versões. Uma de código aberto, onde você pode baixar, instalar no seu próprio servidor. E uma outra paga, onde você tem recursos mais avançados, além do suporte oficial. Na parte do código aberto, você também tem o suporte, mas aí é da própria comunidade. Ele não é da própria empresa. Então tem algumas diferenças, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas o importante é que vocês saibam que o Odoo é uma plataforma completa para gerenciar a sua empresa. E vocês vão ver que ele tem tudo o que você precisa. Esse aqui é o site oficial do Odoo. É onde você vai encontrar as principais informações sobre a plataforma. Além do download da versão paga, que você pode assinar, e também da versão de código aberto. Olha só que legal. O bacana do Odoo é que ele é uma plataforma. Então você imagina que ele tem a parte de trás, onde é toda a core da aplicação, onde você tem uma interface, onde você pode instalar novos aplicativos. E é isso que ele é sensacional. Dentro do Odoo, você vai poder ter um CRM, você vai poder ter um PDV, você vai poder ter um gerenciador de projetos e um monte de outros aplicativos que você pode instalar ou não. Você define o que você quer. Aqui na página principal, você tem um linkzinho para a comunidade. E é nessa parte onde você fica sabendo sobre o código aberto, onde tem o Odoo de código aberto. O legal é que você pode fazer o download e instalar ele no seu Windows sem precisar de nenhum tipo de servidor, porque ele já traz tudo o que é necessário. Ele traz o servidor web, ele traz o servidor de banco de dados e todas as outras dependências. E é o único arquivo que você baixa e instala aí no seu computador. Depois, se você quiser subir isso para a nuvem, você também pode, porque ele tem versões para Linux e também para servidores Windows. Ele vai poder rodar aonde você quiser. Aqui na parte de comparar edições, é legal que depois você dê uma olhada, porque você consegue ter uma noção de tudo que a parte premium, que a parte paga do Odoo tem e a parte de código aberto não. Mas, ó, como vocês podem ver aqui rapidamente, ele tem muita coisa. Ele tem praticamente tudo aquilo que você precisa para subir uma intranet aí na sua empresa ou até mesmo para gerenciar as suas vendas. Mas é sempre importante que você veja realmente se ele vai suprir todas as suas necessidades. Para baixar o Odoo, é simples. Você vai clicar nesse botãozinho de baixar. Você vai para uma tela aonde você deve escolher para qual sistema operacional você quer. Como eu falei, ele tem já um instalador para Windows. Ele tem também os arquivos prontos para você rodar no Linux, além do código fonte. Caso você queira baixar e estudar esse código e instalar num servidor, numa VPS que você já tenha. E eu recomendo que você utilize a VPS da HostGator para colocar o Odoo no ar, porque ela tem todos os recursos necessários. Se você não conhece os produtos da HostGator, aproveita agora e clica no link aí embaixo na descrição que você vai para a página oficial da HostGator, aonde tem um monte de dicas de como você utilizar da melhor forma possível os serviços da HostGator. Então, vamos lá. Para facilitar, eu já fiz o download do Odoo para o Windows. Ele está aqui no meu computador. É um arquivinho executável que você baixa, está vendo? Ele é meio pesadinho, tem 270 MB. Então, é importante que você faça esse download aí para poder continuar e seguir tudo o que eu vou mostrar aqui. Então, eu vou executar ele. A primeira parte da instalação é para escolher o idioma. Então, aqui é o idioma da instalação, não da plataforma. Daí você tem o inglês e o francês. Você escolhe aquele que você tem mais familiaridade. Aqui é uma telinha simples, onde você vai clicar em Next. Depois, você vai aceitar os termos de uso. Então, é importante que você leia tudo isso aqui. Você tem que ler, hein? Daí, clica aqui em Aceitar. E aqui é onde é a parte importante. Você define o que você vai instalar no seu computador. Então, é o servidor e também o database, o gerenciador de banco de dados. Você tem que selecionar essas duas opções, porque senão a plataforma, o Odoo, não vai funcionar aí no seu computador, tá bom? É só clicar em Next. Aqui são as informações de conexão ao banco de dados. Você não precisa alterar nada. É só clicar em Next novamente. Aqui é só aonde você quer salvar os arquivos. Mas se você não for mudar, é só clicar no botão de instalar. Ele vai começar a descompactar os arquivos, tudo que faz parte do Odoo e vai realizar a instalação. Isso aqui também leva alguns minutinhos, dois ou três minutos. Então, vamos só esperar terminar essa instalação para a gente poder continuar. Olha lá, terminou de instalar. Levou aí bons minutos. Aqui é só clicar em Next e você vai para essa última telinha e habilita para ele iniciar o Odoo. Aí você finaliza, aguarda alguns segundinhos e ele já vai abrir a tela do navegador com algumas informações. A primeira coisa que você precisa definir é o nome do banco de dados que você vai utilizar. Lembrando que nesse processo de instalação, ele já instalou o servidor. Então, você não precisa se preocupar com mais nada, além de definir um nome. Então, eu vou dar o nome de TechZoom para o meu banco. Aí você pode dar o nome que você quiser. O e-mail, eu vou deixar TechZoom, arroba TechZoom. Aqui é a senha de administrador. Então, eu vou pôr teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você coloque uma senha realmente forte. Não vai colocar teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual eu. Aqui você pode colocar o seu telefone. Eu não vou colocar. E aqui sim é onde você define o idioma do seu Odoo, da plataforma como um todo. E aí você pode pôr o português, porque ele tem o português de Portugal e o português do Brasil. Aí você escolhe qual você quer. E aqui também você define o país, a nacionalidade do seu projeto. Eu vou pôr Brasil, que é onde nós estamos agora. Agora está lá e aqui é bem legal que você pode instalar um pacote com dados fictícios, só para você ver como tudo funciona dentro do Odoo. Se é a primeira vez que você está utilizando a plataforma, eu recomendo que você instale este pacote de dados aqui, de dados fictícios com usuários, com informações, com CRM já com vendas, porque isso vai te ajudar bastante. E agora é só clicar em Create Database. O que ele vai fazer? Ele vai criar o banco de dados lá, inicial, do Odoo, e assim você já pode utilizar a plataforma. Isso aqui também leva alguns segundinhos, então a gente precisa aguardar. E aqui está o Odoo rodando. Olha só que legal. Quando você instala ele a primeira vez, você não tem nada. Você só tem aqui a tela de aplicativos e a tela de usuários, de configurações. mais nada. Por quê? Como eu falei, ele é uma plataforma aonde você instala os aplicativos que você quer utilizar, seja na sua intranet ou seja aí no seu portal corporativo. E olha só que legal. Aqui você escolhe o que você quer instalar. Lembrando que a versão de código aberto não tem todos os recursos da versão paga, mas ela tem muita coisa. Então, se você tiver o botãozinho de instalar, quer dizer que você pode instalar aí na versão de código aberto. Agora, se tiver atualização, se tiver qualquer outra informação, você precisa comprar ou este aplicativo, você vai e compra só esse aplicativo, ou compra a versão premium do Odoo. Mas pode ficar tranquilo que essa versão aqui da comunidade, de código aberto, tem tudo que uma empresa necessita. Você tem gerenciador de projetos, você tem construtor de sites, você tem uma plataforma de comércio eletrônico, porque o Odoo é o seguinte, você pode ter também um site aonde você organiza tudo o que a sua empresa precisa, mas pode ter também uma versão aonde o seu cliente acessa para comprar um produto que você vende. De repente, você é um cara que vende produtos para outras empresas, B2B. Você pode usar o Odoo para fazer todo o controle. Além de ter o carrinho lá onde você faz a venda, você tem a parte administrativa, onde você tem controle de estoque, controle de entrega, controle de frete, tudo num lugar só. E é legal que depois você acesse e veja todos os aplicativos que você pode instalar e com certeza vai ter um, que é aquele que você estava procurando. Eu vou instalar aqui o CRM, porque ele é bem legal para empresas que precisam vender algo e gerenciar o contato dos clientes, das pessoas que vão comprar o seu produto ou o seu serviço. Porque o CRM serve para isso. Você tem lá os leads, que são as suas oportunidades, que você foi numa feira de negócios e conheceu alguém, você vai lá no CRM e cadastra. Se essa pessoa entrar em contato com você depois e efetivar uma compra, você tem todo esse processo, você tem toda a entrada até a venda final. A parte que você fez o contato, que você fez as reuniões e no final você realmente fez a venda. Então o CRM tem tudo isso para ajudar você. Olha lá, ele fez a instalação do CRM. Como é muita coisa, às vezes demora um pouquinho mais para instalar, mas fica tranquilo, porque isso é normal. Depois o sistema roda, que é uma beleza. E aqui então, quando você instala o CRM, você tem uma parte de mensagens. Então você tem controle de mensagens que você enviou para cliente, controle de mensagens que você enviou para alguém da sua equipe, e esse funcionário, essa pessoa da equipe respondeu para você. Então você tem tudo isso aqui. Olha só que legal também. Você tem a parte de calendário, onde você pode marcar as suas reuniões, e assim você pode ter um controle. E olha o mais legal, o CRM propriamente dito, que é onde você tem, como eu falei, desde o lead até a venda, desde o primeiro contato até a venda. E tudo isso de um jeito fácil de ser visualizado. Então tem aqui a entrada, isso aqui foi um novo. Você já tem uma projeção de quanto você pode ganhar em dinheiro com esses novos contatos. Você vê os qualificados que já passaram no contato e já estão quase fechando, já estão querendo saber mais. Você tem a parte de propostas, onde você efetivamente já fez uma proposta, já ofereceu o serviço. E aqui no ganho, é aquele que realmente assinou o seu contrato. E olha só que legal, aparece o ganhamos aqui. Então essa parte de CRM está completinha. E se você precisar de mais algum recurso aí dentro do seu sistema, é só vir aqui na parte de aplicativos e instalar. Quer gerenciar os projetos aí da sua equipe de desenvolvimento, de programação? Você tem. Quer ter uma plataforma de treinamento interno para os seus funcionários? Você também tem. Tudo isso dentro do Odoo, que é a plataforma como se fosse a mãe. Daí ela tem os filhotes lá, os filhinhos, onde você vai colocando as funcionalidades. Esse é o Odoo. Esse vídeo foi apenas uma introdução e primeiros passos na plataforma. Em fevereiro, eu quero voltar a falar sobre ele, mas eu quero que vocês participem deste conteúdo, deixando aí nos comentários o que você quer saber do Odoo. O que você quer que eu mostre para vocês funcionando, ou até mesmo como configurar um ou outro aplicativo que tem aqui. Assim, a gente faz um conteúdo mais dinâmico e que vai fazer muito mais sentido aí para você. Beleza? Então, como sempre, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Não esqueça também de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho